Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do LIMA STB, é nóis! Então galerinha, desculpa a tosse, cortamos a tosse, ou deixamos, sei lá Tio LIMA, porque que o teu canal tem vídeo pra caramba? Porque eu gosto de postar vídeos todo dia Se eu não tiver vídeo, eu não posto vídeo, entendeu? Mas eu tenho vídeos todo dia, porque eu ando de moto Não é igual muitas pessoas por aí que tem canal e não posta vídeo Não anda de moto, acho que porque eu não ganho o suficiente pra poder manter a moto Eu sou uma pessoa que, não é me engabar não, velho, eu trabalho de segunda a segunda praticamente Pessoal, as empresas mandam, Tiago, você pode fazer um atendimento lá em Dayal, Santa Catarina? Posso, não vou passar pelo governo não, vou passar por onde é o lugar Pra ganhar um valor, velho, que no final do mês junta, faz a minha felicidade, entendeu? É igual, é igual muitos falam, porra, o LIMA é desumilde, eu não sou desumilde, velho Eu tenho o meu, eu não vou falar que eu estudei Eu não estudei tanto que eu ganho de dinheiro não, tá? Mas eu sou um batalhador, eu batalho pelo que eu quero, entendeu? Eu chego Dou minha cara a tapa pras empresas As empresas vêm Me dá o seu dinheiro porque eu trabalhei, entendeu? Então a gente trabalha pra isso Pra ser reconhecido Ser reconhecido e receber por isso, entendeu? Então, vídeos aí Eu tento fazer os vídeos diários Eu poderia fazer um terça, quinta, terça e quinta Poderia Posso até mudar meus vídeos lá pra terça e quinta Mas é legal você, um exemplo Foda-se que eu tenho pouca visualização Não agrado muito, porque eu não dou grau? Não, não agrado Por que eu não comprei moto pra estragar com a moto, entendeu? Comprei moto pra ser meu Minha diversão Diversão quase nada Que eu ando um pouco a passeio Ah, então eu comprei a moto e fiz meu trabalho Se eu precisar viajar, eu vou viajar com a moto Como eu já fiz vários vídeos viajando Como o tempo aqui na região do sul do Brasil é foda Fazer o quê? Tô tendo que viajar de carro O tempo do Johnny Meu serviço banca a minha moto, banca tudo Ah, isso aí de segunda Então meu suorio acaba batalhando, né velho? Fazendo o bem bolado pra ficar feliz Então a gente trabalha pra quê? Pra comer Comer, ter uma boa casa E ser feliz, né? Não é fazer babaquices por aí Vamos mostrar pros outros Que eu também vou falar uma coisa O Felipe Neto Deu aquela maldita forma que ele se expressou Falar que os Que os motofilmadores cortam o cano Porque Que Que deveria se acidentar Mas eu falo pelo Eu concordo só com algumas coisas que ele falou, velho A pessoa que empina a moto Corta de giro É porque ele tem algum defeito, velho Ele tem algum defeito na cabeça No corpo Ou alguma coisa Porque ele precisa Fazer muito barulho Que os outros olharem Mas eu vou te dizer o seguinte, velho As pessoas olham Com aquela cara Nossa, que otário, velho Às vezes o cara Escreto de um canal Falou, velho Nossa, que otário, velho Entendeu? Eu acho que eu vou botar uma Podium hoje Eu vou botar uma Podium na moto hoje Faz tempo que eu não coloco Nossa, faz anos que eu não coloco o Podium Nossa Senhora Faz tempo mesmo Faz tempo mesmo que eu não coloco o Podium no tempo Fazendo uma limpeza de arrefecimento Tá podre ali, hein Eita, lasqueiro Deixa eu ver o que eu tenho na carteira Se for, vai ser 50 de Podium Mas vamos ver se vai Dá pra completar ou não Calma, filho Deixa eu ver se tem dinheiro Tem Tem dinheiro Vê se vai 50 de Podium Beijo, hein Pode não ter, né? Tem que olhar, né? Tem que olhar Só não apoia no cantinho assim, filho Se não machuca a lateralzinha ali Eu já Ah, vai dar 50 de Podium assim Porque o tanque tá vazio Faz muito tempo que eu não jogo o Podium nesse tanque Não caiu na reserva, mas Vamos ver Vai dar sim 4,90 litros Jesus Ok, eu já achei Fechou, vambora Falou Até eu botar a luva e pegar o sinal aberto Sem chance Ai, ai Ó como passando a frente do hospital De boa Maternidade ali E Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.